Que falam de questões sociais, falam da busca do homem por Deus e pela sua individualidade, pela sua... É um livro muito psicológico. Ele começa dizendo, né, se eu devesse redizer minhas febres, eu falaria da volúpia da criação, onde tudo era inocência, onde tudo era criação, enfim, ele vai falando tudo isso. Se eu devesse redizer minhas febres, o que eu falaria? Ele vai falando como se fosse uma, para usar um termo do Michel Melamede, uma regurgitofagia, enfim... Não sei nem se é muito bem apropriado, mas o termo é bom. Eu gosto da palavra de regurgitar e de, na verdade, estar ali processando o mundo e as impressões do mundo. Sempre com uma carga social e política muito forte. Tem até um bilhete de um amigo que foi deixado para ele, que é traduzido, que fala em um ponto, fala, tu inventas uma epopeia política com as palavras do cotidiano, porque realmente é uma carga política e social muito forte. O Eduardo é jurista, trabalhou com o Beleuze e outros filósofos importantes. Então tem esse lado. É uma pena não ter a presença dele hoje. Seria muito enriquecedor o lançamento. Eu tenho que agradecer ao Jonas Eisengardt, que está aqui presente, que é o ilustrador, que fez as ilustrações lindas para a gente. É bom agradecer também ao Pedro Sol, que não chegou ainda, não está presente. Pedro Sol de Abreu Nunes, jovem empresário da Imagine, Arte, Cultura e Paz, que ajudou na publicação do livro, assim como o Leonardo Betânio. Eu tenho que agradecer também ao Leonardo Betânio, que também não está presente ainda, não chegou, não sei se vai dar tempo de chegar, mas também é um dos nossos patrocinadores, jovem empresário, dono do bar Liviano. Bom, é isso. Gostaria de agradecer também ao Serviço Cultural Francês, ao Bernard Bicot, à Marion, que abrigaram esse lançamento, enfim, estão chancelando a publicação, o selo do Viviano Francês. E, bom, espero que vocês gostem desse momento aqui, a gente poder celebrar essa nova conquista da Editora Nonoar, que na verdade é um projeto coletivo, é uma editora e produtora, que eu criei, enfim, com alguns amigos, eu dirijo ela sozinho, né, várias penas, mas sempre com a colaboração de muita gente, e como o Felipe, que está aqui filmando para a gente, o próprio Jonas. Bom, isso, eu acho que aqui tem algumas pessoas que falam francês, alguns amigos que falam francês também, brasileiros, e eu vou recitar uma poesia pequena, que eu acho que eu gosto, eu nem selecionei nada, porque na verdade eu não gosto muito de falar poesia, de declarar uma poesia que deveria ter exercitado, mas isso no CEP 20 livro, tinha que agradecer aqui também um bocado de gente, Guilherme Zárbos, como ele falou também, ele não falou nada, nem uma bobagem não, tinha que agradecer a Elisa Ventura, dona da livraria Blux, Antigo Espaço de Banco Artplex, onde rodam seis meus primeiros livros, enfim, enfim. É... Eu nunca, ele fala de Deus no livro bastante, eu nunca acreditei muito em Deus, mas isso é... é leviando, porque eu não conheço, então eu sou muito agnóstico, então essa peça, a forma como ele fala de Deus, é uma coisa que sempre me instigou, apesar de eu não ser religioso, enfim. Eu vou falar primeiro o poema em francês, e depois eu vou falar ele em português. Aí vocês já podem testar minha pronúncia, ver como é que eu vou falar. Eu falaria sempre com a ideia de se eu devesse redizer minhas febres, né? Se eu deveria redir-me fiebre, eu falaria de la volupte, de la criação, de la certitude de ver um dia o mundo ressembler ao rêve do poeta. Eu falaria de a folia de l'impossível, do mépris de l'affilitude, de a criação em l'avenir absolu de l'homme em son irresistível devenir. Eu falaria de a joia sens infinita que procure o poema, de sua absoluidade, que ressemble à a beauté de l'homme, pois ela na de sua exigência. Eu falaria de a vontade de fonder l'homme sobre o existência mesmo do poema, sur son miracle. Je parlerai de la souffrance de poète quand il y a l'absence, vide, de la tante un certaine du Dieu. Se eu devesse redizer minhas febres, eu falaria da volúpia da criação, da certeza de ver um dia o mundo assemelhar-se ao sonho do poeta. Eu falaria da loucura do impossível, do desprezo do finito, da crença do porvir absoluto do homem em seu irresistível devenir. Eu falaria do gozo infinito que o poema permite, de sua absoluta beleza, que assemelhe-se à beleza do homem, porque ela nasce de sua exigência. Eu falaria da vontade de fundar o homem sobre a existência mesmo do poema, sobre o seu milagre. Eu falaria do sofrimento do poeta quando ele é ausência vazia na espera incerta do Deus. Obrigada.